Ai, achou a chegada Trabalho bem Eita, que pulo bonito Volta pra pular Eita, porra Eita, porra Pega o peito Eita, porra Eita, que coisa bonita Eita Eita Calou Calou Bora Bora Que papai quer ver você Não sei muito grande, mas não é muito pequeno é não Traga o peixe, trabalha o peixe Traga o peixe Pega o peixe, trabalha o peixe Eita, eita porra Eita, eita porra Aqui assim, cada um com duas linhas na mão Eita, que negócio bonito Eita, eita porra Eita, eita porra Eita, eita porra Eita, eita porra 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 Eita porra